As vezes acho que eu estou perdido Mas lembro que do meu lado está Jesus Cristo Que morreu por mim, por minha família E por amor ao rei eterno vou seguir a vida em paz Buscando a presença, seu caminhar Ser igual a ele, nada me faltará Porque me deu um são para ter a vida eterna E pisar serpente e escorpiões nessa terra Para ser um vencedor, pular as muralhas O sangue do cordeiro é meu colete e a prova de bala Mas aí o dia está chegando Jesus está voltando, então vai se preparando Agradeço a Deus de todo o coração Quando se lembrar da crucificação De seu filho unigênito que foi entregue lá por nós Fique atento para ouvir a voz Busque ao Senhor e fique em paz Que no final você vai ter mais que uma moto e um carro Você vai ter sua salvação Busque ao Senhor e fique em paz Que no final você vai ter mais que uma moto e um carro Você vai ter sua salvação De nosso Senhor, Salvador Jesus Lembra dos momentos de dor Naquela cruz Ó Pai Celestial Obrigado pelo céu azul Pela luz que clareia leste, oeste, norte e sul E os inimigos que não conseguem mais Ficar nos atacando Tirando nossa paz Rapaz, mulher, fique atento aos sinais Repreenda sempre o espírito de Satanás Não deixe nada e ninguém Te atingir Peça para Deus Com o sangue te cobrir Com o Espírito Santo radiante do céu No julgamento final Você não vai ser o réu A todo momento Podemos perceber que os sonhos de Deus Jamais vão morrer Apenas busque que ele fará sua parte Vai até o fim e não seja um covarde Busque ao Senhor e fique em paz Que no final você vai ter mais que uma moto e um carro